Olá, boa tarde! Hoje é o último dia da PUC Aberta, a última chance de conferir a feira de cursos da PUC Minas. Assistir a palestras, fazer visitas guiadas, tirar dúvidas e a última tarde é sempre a de maior público. São esperados cerca de 1.600 alunos só na tarde de hoje. E a Monique Guimarães, perdão, que está aqui do meu lado, é uma dessas alunas. Monique, boa tarde! Por que você resolveu vir à PUC Aberta hoje? As visitas aqui são muito esclarecedoras e hoje eu tive a oportunidade de ser trazida pela escola para saber um pouco mais sobre o meu curso. E você já tinha vindo ou é a primeira vez aqui na PUC Aberta? Todas as vezes que eu tenho oportunidade, esse já é o meu terceiro ano, eu venho aqui para poder ter mais certeza do meu curso e abranger meu campo de sabedoria sobre o resto de outros cursos que eu possa vir fazer. E você acha que vai sair daqui com o curso escolhido? Deu para tirar do... Ah, sim! Foi bem esclarecedor. Eu acho que depois daqui eu já sei a faculdade que eu quero fazer. Muito obrigada, Monique! Boa sorte! Bom, a PUC Aberta hoje vai até as 18 horas e ainda dá tempo de assistir às palestras, que são às 15h30 e às 16h, e tirar muitas dúvidas. Gabriela Mat, PUC Aberta 2014. Gabriela Mat, PUC Aberta 2014.